O que é a iniciativa? A respeito de pessoas, de datas, de acontecimentos, e esses registros me chamaram a atenção quando eu, tentando organizar os trabalhos que ele deixou escritos e que ele tinha guardado nos seus arquivos, eu então percebi, aqui lá tem, o valor daquelas informações. Porque a memória humana, ela passa, com a idade, ela às vezes fica realmente a desejar. E o que se escreve, fica registrado para sempre. Vendo então o valor dos escritos dele, e com propensão, com tendência a ter uma hereditariedade dele no campo da poesia, da escrita, da literatura de modo geral, então eu achei por bem dar continuidade àquele processo que ele tinha iniciado. Ele já era bem idoso na época em que eu acordei para isso, de modo que o livro Morte do Garbo História e Poesia pode se perceber que é um trabalho em que eu faço a coletânea do que ele tinha escrito e dou continuidade ao processo. Daí, ele foi se tornado tão volumoso e de um valor tão grande, porque coisas que foram gravadas no ontem, no ontem que eu jamais poderia conversar com as pessoas para entrevistá-las a respeito daquilo que tinha acontecido, estava registrado. E aí, então, eu continuaria para que a posteridade não passasse as dificuldades que as pessoas da minha geração estariam passando se não fossem os escritos do meu pai. Outros municípios acordaram para essa importância. Daí, eu estava realmente, hoje, a minha especialidade é escrever historiografias de municípios. E só que meu pai escrevia para dar conhecimento às professoras, aos educandos de Mortogaba, a história dessa terra, desse povo que eram os seus ancestrais, ou então os seus contemporâneos, que muita gente ainda estava na ativa quando ele escreveu. E, então, eu, de repente, percebi a condição de dar continuidade, mas com um valor a mais, no sentido de que aquilo que estava escrito não ficasse guardado nas caixinhas, nos cadernos, no arquivo particular, como no caso do meu pai. Eu achei por bem fazer o possível para que isso tivesse uma saída, uma abertura, e tivesse condição da população, do público leitor, ter aquela informação nas mãos para pesquisa, para um conhecimento mais profundo. Então, eu fiz viagens retrospectivas. Com isso, eu tive a oportunidade de voltar à minha infância, à minha adolescência. E, de repente, a gente, às vezes, ao entrevistar uma pessoa, que a gente, eu considerando que aquela pessoa era uma idade, assim, mais ou menos comparada com a do meu pai, mais ou menos comparada com a da minha mãe. Então, eles me davam informações que me levavam a conviver com pessoas da minha infância, com pessoas da minha adolescência, da minha de pernilidade. E isso foi muito interessante, porque foi um renovar de emoções. E, realmente, eu cheguei muito na minha alma, na minha alma, no meu sentimento. Então, foi realmente, assim, nesse convívio, de ter dito a oportunidade de voltar ao passado, remoto, né? E, mais realmente, assim, marcou a minha caminhada de pesquisa. Mas, eu dou a mão a palmatória. Porque, se eu tivesse tido, assim como eu tive a iniciativa de registrar, através da imprensa, a história, eu teria tido a mesma garra, a mesma luta para carregar verbas, recursos, conscientização. E, jamais, a casa que foi construída pelo meu avô, Júlio Carvalho, que é a primeira casa de Morso Gava, onde, hoje, funciona uma tenda de sapateiro de seu José Bento, ela jamais teria sido abandonada ao desmoronamento natural do tempo. E, se eu tivesse tido essa visão, essa garra, em tempo oportuno, outras iniciativas de preservação, eu teria tomado. Inclusive, o cruzeiro aqui, da Porta da Grange, que é um símbolo histórico, assim, incrivelmente de valor nas comunidades, porque é um sinal da fé que é tão atrás de um povo de uma cidade, ele jamais teria saído do lugar onde tinha sido chantado. E, eu acho que, infelizmente, as políticas públicas, elas se preocupam muito com o momento atual, em querer agradar aquela população do hoje, talvez até muitos com interesse de voto, de continuidade política, e não se preocupam em deixar o registro daquilo que foi feito com amor, com representação de caráter, com luta, com heroísmo, com um amor patriótico muito forte. Então, eu, morando fora, não tive, assim, aquela condição e, ao mesmo tempo, não me acordei atenta para ajudar a fazer essa campanha, essa luta de preservação. Então, eu acho que, da minha parte, foram esses os motivos, da parte dos demais cidadãos, numa parte, realmente, é falta de uma cultura histórica, política, patriótica, para não dizer outros interesses de menor expressão. O Ayr, meu esposo, havia me pedido, no dia do meu aniversário, que eu escrevesse sobre a vida do meu pai. E eu considerei aquele pedido dele o maior presente de aniversário que eu podia me dar. Porque foi um pedido valorizando o meu pai e um testemunho de que ele estaria disposto a me ajudar, no que fosse necessário, para que eu realizasse esse desejo. E ali, naquele livro, eu deixaria registrado, não apenas o meu ponto de vista, mas uma coletânea de opiniões, de familiares, de amigos, de contemporâneos, da imprensa baiana, da imprensa mineira, da imprensa nacional, quem, de fato, foi Patrícia Guerra e a contribuição que ele deu para a Malvigada, para a Bahia e, por que não dizer, para o Brasil. Então, Patrícia Guerra, que é a realização de um sonho particular, mas é também uma oportunidade de incentivar as pessoas a importância do exemplo bom que se deve deixar para a posteridade e do valor que se deve dar aos bons exemplos no processo de continuidade, de valorização. Sem meu Deus não sei viver, é muito interessante a história desse livro. Eu, no dia do meu aniversário, eu pedi a Deus, falei com ele, que eu reconheço que ele vem me dando presentes e mais presentes maravilhosos, mas que eu pedia que ele me desse, de presente de aniversário do próximo ano, a oportunidade de lançar um livro onde eu contasse o amor dele misericordioso atuando na minha vida, na vida da minha família e na vida de pessoas da minha amizade. E ele ouviu minha oração. Então, eu comecei a registrar historinhas, fatos que eu vinha coletando, anotando, tudo com afirmações bíblicas, muita coisa, eu entrava em oração ao longo do tempo e o Senhor confirmava na Bíblia aquilo que eu tinha percebido. E então, para escrever o livro, foi fácil, porque não foi coisa de imaginar que ia acontecer, não foi de ter que perguntar A nem B o que eles acharam, simplesmente eu fui barrando os acontecimentos que Deus deixava acontecer na minha vida naturalmente. Foi rápido para escrever, e aí chegou o momento também, como é uma coisa muito característica do funcionário público estadual, especificamente do professor, ele é sempre um pobre financeiramente, eu não dei o dinheiro para fazer o livro. Mas Deus me deu, além da coragem de tomar o tempo para escrever, a coragem de pedir ajuda. E eu bati na porta de empresas comerciais de Montes Claros, tive ajuda, imprimi a primeira edição, ela esgotou rápido, tive o mesmo empenho com outras empresas, imprimi a segunda edição, terminou rápido, aí eu parti então para a terceira edição, jamais ampliada e o maior número de unidades. A primeira edição foram 200 livros, a segunda 200, e a terceira, a primeira 200, a segunda 200, e a terceira 300 livros. Então assim, simplesmente, ele tem sido um livro considerado um livro de cabeceira, sem meu Deus, não sei o ver, era o título assim que não podia deixar de ser outro, foi a inspiração realmente de Deus, porque de fato a minha vida só tem sentido em Deus, e só por causa dele, eu sou o que sou e já alcancei o que alcancei, e tem ajudado pessoas a se afervorarem ou descobrirem que Deus existe e que Ele é o que dá sentido a minha sangue. Então assim, estou plenamente feliz com essa sensação. eu não posso negar que eu me orgulho. agora é bom que a gente defina esse orgulho. Existe o orgulho prepotente de menosprezar o irmão achando que a gente é mais do que ele, é mais importante do que ele. o meu orgulho é no sentido oposto. É um orgulho de estar entre as pessoas que estão contribuindo para o bem, para a edificação, para o melhoramento, para a continuidade das boas obras que os meus antepassados realizaram. Então assim, é uma marca que eu estou deixando e que não vai envergonhar meus filhos, meus netos, porque graças a Deus eu não tive ainda até hoje a coragem de tomar meu tempo, a caneta, o papel e o tempo do leitor para registro de coisas que não construam. Eu tenho sempre ocupado a oportunidade, o tempo e o espaço procurando transmitir o belo e o bom na tentativa de ajudar a construir a edificar. Porque a edificação do irmão é uma sugestão, é um aconselhamento de São Paulo apóstolo. E ele nos lembra os dons nos são dados para o serviço. Então se Deus me deu o dom de escrever, eu não posso menosprezar esse dom e nem usá-lo de forma errada da minha. Eu tenho que usá-lo para edificar, para o serviço e para, melhor expressando, para o bom serviço. Então eu fico orgulhosa, feliz e agradecida a Deus. então eu fico muito feliz dessa oportunidade de poder manifestar ao vivo toda essa alma cheia de amor por Morte Gava. Essa Morte Gava que Patrício Guerra cantou também. Morte Gava, és boa, és minha, meu coração puro ainda já se envaidece de ti. Então aquele coração puro de criança que se envaideceu de Morte Gava, apesar dos meus 69 anos, ele pulsa com a mesma vibração dentro de mim e eu quero amar Morte Gava eternamente como uma criança de outrora. Esta casa que fica aqui na rua Gustavo Davi, a primeira do povoado Boa Vista é uma das residências mais antigas de Morte Gava. Nela ainda mora a neta do senhor Balbino Coelho, conhecida como dona. Vamos entrevistar o seu filho, Haroldo Serqueira, advogado militante no Fórum de Salvador, autor do livro Morte Gava, Minha Terra e Sua Gente, que ele mesmo define como História com Sabor de Folclore e Autobiografia. Eu desde a minha idade, desde a minha tenra idade, que eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa para deixar para Morte Gava, contar a sua história, a sua origem e fazer alguma coisa para ficar registrando na história de Morte Gava. Não com a pretensão de ser escritor, porque escritor eu não sou, eu sou muito mal um escrevedor, se é que existe essa palavra no dicionário. E vendo que Morte Gava, que a história de Morte Gava estava morrendo porque não havia nenhum registro dos fatos históricos desde a sua fundação, é que eu pensei em deixar alguma coisa escrita. não pretendendo maiores informações ou melhores informações, mas para deixar para a juventude aquela informação básica que a gente tinha. Pois, como no próprio livro eu digo, que a poeira do tempo vai encobrindo tudo. E se não tiver alguém que espana essa poeira, Morte Gava iria ficar no esquecimento. E como eu digo também no mesmo livro, que uma cidade sem passado é uma cidade sem futuro. Eu me mudei daqui como você me disse há muito tempo, desde 1969 quando eu fui para Urandir. De lá me transferi para Salvador. E, mesmo que o meu corpo esteja useiro de Morte Gava e eu tenho uma ligação muito forte com a nossa terra. Pois aqui nasci, aqui cresci, entendeu? E, voltando ao passado, desde o meu tempo de menino, as brincadeiras que eu fazia na praça, entendeu? Brincando na grama da praça e as ligações com a zona rural, desde a lagoa de fora aos buracos, no recreio, onde meu pai tinha um pequeno sítio, entendeu? A convivência com os meus colegas da época e a escola, que a minha primeira professora foi, o meu primeiro professor foi Décio Carvalho e depois a minha segunda professora foi Mãe Dé. Entendeu? Eu tenho um carinho muito grande e mesmo, como eu estava dizendo, mesmo que eu esteja longe de Morte Gava fisicamente, mas espiritualmente eu estou sempre ligado a mim. E a minha vontade foi essa, como disse anteriormente, é viver alguma coisa escrito para o futuro, mostrar o que nós passamos, o que eu vivi, as dificuldades que a gente viveu naquela época, não pretendendo mostrar aquilo por uma vaidade, mas sim para deixar um exemplo das dificuldades para que a pessoa pobre possa galgar um ponto mais elevado. Não é querendo ser vaidoso, porque eu sou vaidoso e me orgulho disso, mas é uma vaidade ponderada, não exagerada. Mas aquilo eu quis fazer para mostrar que a pessoa pobre querendo faz. Se eu quero, eu não posso me acomodar ao simples querer. Há uma necessidade de que eu dê o primeiro passo, de que eu vá adiante, de que eu tente concretizar aquele desejo meu antigo. E Mortogaba para mim significa muito. Na década de 70, mais ou menos, eu fui diretora dessa escola. E a gente, pensando bem, Mortogaba continuava sempre crescendo, como até hoje, com a emancipada, ela sempre cresceu. crescendo sempre, já em 64, o seu primeiro prefeito, que foi o senhor Israel Silva, teve a felicidade também de criar aqui, em Mortogaba, um colégio, que foi o ginásio normal de Mortogaba, o ginásio normal de Mortogaba. mais tarde, recebeu o nome de colégio senescista de Mortogaba. Senescista porque era mantido por uma entidade, a Senec, e também alguns sócios, eram filhos, filhos de Mortogaba, para manter o colégio com a sua, e com tudo, tudo que pudesse ter, era mantido com essa entidade e sócios de Mortogaba. Foi designada diretora desse colégio, a gente lutou com muita dificuldade, porque, a começar, que não tínhamos um local certo, e também professores. Era difícil, então, a manutenção do colégio, sem professor, é claro, foi a ideia que se teve. O prefeito se dispôs a contratar professores de fora. Foram os professores e a gente teve o primeiro de Capulé e de Caetité. Nós podemos solicitar a professora Esmelita, a professora Isabel, a professora Zélia, algumas professoras de Caetité e de Caetité. Então, a gente pôde formar um corpo docente bastante animado, bastante forte. Foi uma felicidade muito grande justamente nesse ponto. porque é tudo difícil, a gente não tinha nem o local certo, precisou fazer adaptação de uma casa na Praça de Carvalho e o colégio funcionou ali. A gente era como se fosse abelhas na colmeia, eu penso bem sempre nisso, parece que eram uma abelha na colmeia fabricando o mel do saber. ali a gente trabalhou com muita garra mesmo para o funcionamento do colégio. O colégio cresceu e deu origem ao colégio ministro, o colégio Eduardo, não é? Não é? Luísa Eduardo, que é o nome do atual colégio hoje. Luísa Eduardo. Então, esse colégio que é de senescista, que foi muito pequenininho, a gente começou com poucos alunos, porém, alunos que hoje são professores do atual colégio Luísa Eduardo. Olha, eu gostaria de lembrar que, como professora regente, eu tive a honra de trabalhar lado a lado com a minha primeira professora da escola primária, minha primeira professora do primeiro aula, a professora Antônia Alonso. Então, trabalhamos lado a lado como colegas. Isso foi muito gratificante para mim. Também, eu tive a felicidade de ter um corpo docente na escola, não poderia deixar de falar nesse momento, não é? Mas, tanto na escola primária, primeiro grau, como mesmo no colégio, eu tive um corpo docente muito eficiente, não só dos professores que trabalharam, que vieram de fora, como uma coisa também que eu sinto muito feliz com isso, em ter trabalhado com um corpo docente também formado por ex-alunas, quer dizer, alunas que já foram formadas aqui mesmo em Portugal. Então, isso foi uma coisa muito bonita que eu recebi de Deus, posso dizer mesmo de Deus. Também, eu tenho, sinto muito assim, realizada, feliz, em saber que eu pude dar um pouco de mim na educação dos filhos na minha terra. Certa importância ao ensino da educação moral e cívica, porque eu acho muito importante transmitir, passar para o jovem, para a juventude, esse sentimento de civismo, de moral. social, não é? Então, era uma coisa que eu achava bastante valioso, frutífero, não só desenvolvia o entrosamento do aluno com o professor, como do professor com o aluno, direção. então, é um crescimento muito grande nesse sentido. Então, dava, assim, ênfase às festas escolares. Tinha também professores que não só dava importância, desempenho dentro da sala de aula, como também nessas atividades, nessas atividades cívicas, com festas também, não só cívicas, com os sociais também, que era, dizer assim, o dia 7 de setembro, a semana mesmo, da Semana da Pátria, as festejas juninas, festas folclóricas, também outras ocasiões, como o Dia das Mães. Então, era um trabalho, assim, muito cuidadoso que a gente fazia levando em conta isso. Olha, eu gostaria de dizer para os professores professores, professoras, que reguem com amor, muito amor, a sua missão, a sua profissão, porque só com amor ela será frutífera. ser professora, é bom ser professora mesmo que sacrificando, quase ninguém disto dá conta, mas ela vê com outros olhos, com os olhos do coração, tudo percebe, tudo sente, a tarefa é uma canção. a escola é seu paraíso, os alunos seu enfeite, na luta de cada dia, tudo se transforma. Não lhe abate o cansaço, seja dia, seja noite, para tudo tem espaço. Chegando a tarde, fim do dia, alunos, filhos, se espalham para um novo amanhecer. São rosas que abrirão, perfumando cada sala, vida em tudo, nada em vão. A saúde dos mortogabenses era muito precária. A partir da década de 70, com a instalação do centro de saúde, é que este quadro começou a mudar. De Norá, figura humanitária, uma das primeiras agentes de serviço de saúde, colaborou muito para a melhoria da saúde do povo e do nosso município. É com ela que vamos começar. De Norá, como era tratada a saúde da população? Hortogabense antes e depois da instalação do posto de saúde e das governas do doutor Antônio? Bom, Renata, antes do doutor Antônio chegar, a saúde era precária. Ela era tratada mesmo assim. Tinha vovô, que é... Olha essa foto aqui. O vovô do doutor Sugué. Ele era farmacêutico e era ele quem ajudava a população. Tinha... Dona Maria e outras partenas que ajudavam nos quartos, né? Era parte do auxiliar, era parte da casa, era parte da dificuldade mesmo. Precisava de remédio, ele corria à farmácia de comum. Tinha muito grande para a pessoa. E fora disso aí, antes dele, de o doutor Antônio chegar, não tinha mesmo assim... nenhum remédio caseiro pela ajuda do pessoal de casa mesmo. Aí sim, o doutor Antônio chegou, com a chegada dele, melhorou um pouco. Não teve grandes melhoras, mas melhorou um pouco. porque ele... ajudou muito a população que todo mundo conhece, todo mundo sabe, com o médico, que ajudou todos, né? A gente tem até com o médico de todo mundo. porque da criança ao velho, ele ajudou. E com ele, a gente... tava aí trabalhando, né? Lutou junto com ele. Aí ela se sentia de uma forma... é... muito amiga, porque ele, apesar de ser... doutor, formado e tudo, ele conhecia a... as oportunidades da gente aqui e... procurava integrar com a gente, né? Ele... implantou aí o serviço de vacinação, implantou o serviço de saúde, assim... Vacinação, porque ele não... estávamos prevenindo as doenças, né? A gente teve muita... muitos casos, tipo sarampo, tipo... tétano, tétano neonatal, né? Que o Mauro Sete Dias... Tem muitos casos antes da chegada dele, até mesmo quando ele ainda tava aqui, né? Mas como ele... ajudou aí na implantação do programa de vacinação, que é... a prevenção das doenças, veio o pré-natal, ele ajudava as mulheres, se não orientava bastante, a gente junto, fazia um trabalho de... de... de conscientização. Depois também entrou a igreja com a participação da... da irmã Annalise, então ele que veio ajudar a gente com cursos com preparação para o parque. Tia Norita, entrou com a gente no setembro de educação, mas Tia Norita, ela ficou mais com essa parte de parto e eu com as outras partes até que eu tinha a parte monocrática no curso, relatórios, essas coisas assim, então eu... fazia parto só em situações de emergência. caso ela não estivesse, como antes, a senadora Maria também participou do curso, dessas... dessas preparações de cada um. Veio a casa do parque. Então, a saúde atual, a gente teve uma melhora muito grande, inclusive com o convênio, atualmente, com o convênio do SUS, melhorou muito, nós temos hoje os problemas de saúde da mulher, com os de ecologias, com enfermeiras formadas, temos PSFs, que trata do programa de saúde da família, tem dois, inclusive, uma, as três, e o centro de saúde, o baio industrial, no baio de Santo Antônio, no Rodão, tem benignistas formados, médicos e enfermeiras, assistentes de saúde também. Então, hoje, a saúde, eu considero pelo que eu vi trinta anos atrás, e o que eu vejo hoje, eu considero um avanço muito grande, eu acho que me ajudava a melhorar bastante no setor de saúde. Espero que, daqui pra frente, só vai melhorar, né? ter muito tempo, muita gente nova, pessoal que hoje fica aqui pra faculdade, nós temos 20 filhos daqui, que voltaram, que foram estudar e voltaram hoje, trabalhando aqui, o filmeiro, que é anjo, que é filho daqui, e assim, foi antes, acho que por aí. Paulo Sérgio, é ícone da cultura mortugabense, além de pintor, é ator, teatrolo, cineasta e escutor, e com essa figura versátil, dotada de um talento inconfundível, que vamos conversar. Você se dedica a vários segmentos da arte, pintura, escultura, teatro, cinema, fale-nos sobre outras obras realizadas e cada uma delas. Bem, eu gostaria de começar falando, talvez pela primeira arte que eu comecei na escola com vocês, eu comecei pintando com esses quadros que vocês podem observar aqui, eu comecei pintando na escola, então, acabei aprendendo um pouco mais sobre artes plásticas e tive a oportunidade de, fazer exposição em Vitória da Conquista, tive alguns quadros classificados lá para uma Bienal em Montes Claros e nas regiões também, em Circo Vizias, tive a oportunidade de expor os meus quadros. Depois da pintura, eu tive a honra de ser chamado por uma das irmãs religiosas daqui da época para participar de um grupo de teatro e aí eu fui pegando o gosto por essa arte também de representar, comecei apresentando na igreja, depois fui apresentando no centro comunitário, aí uma outra pessoa me convidou para fazer parte de uma das suas peças que é Dona Libi, Dona Florito, o pessoal chama ela de Dona Libi. Depois desse dia foi aumentando ainda mais o meu gosto em fazer teatro. Como eu já falei das minhas obras de arte, eu apresentei também com teatro em várias cidades aqui da nossa região. e o pessoal fui conhecendo, tomei alguns cursos também em Vitória da Conquista, em Caculé, aqui mesmo em Portugal eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos de teatro e depois disso como eu tinha uma câmera e como o Glauber Rocha falava que era uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e ideia na cabeça, eu comecei a fazer, a convidar alguns amigos para fazer alguns filmes. Como eu gostava de teatro, eu dei alguns textos para os meninos decorarem e saímos pela zona rural para alguns lugares turísticos aqui da nossa cidade, alguns rios, montanhas, e depois disso aí surgiu fazer filmes. Não é bem assim filmes mesmo, porque na verdade a gente parte de uma brincadeira, mas pelo que a gente faz e as pessoas aqui gostam, então a gente chama de filme, de cinema. E a gente fez isso, apresentamos aqui no Centro Comunitário, deu bastante gente assistindo e depois do primeiro nós fizemos oito filmes e depois disso aí foi sempre aumentando o gosto e melhorando cada vez mais. Você falou um pouco sobre escultura, né? Eu já tenho até muito tempo que eu não faço, mas eu fiz algumas esculturas e é um trabalho muito interessante e eu gostaria até de voltar a fazer novamente esculturas. Em qual das suas atividades artísticas você se sente mais realizado? Bem, hoje em dia como eu estou fazendo mais filmagens, talvez seja essa uma das coisas que eu me realizo mais, Porque a gente está sempre em contato com a natureza e eu tenho sempre a preocupação de estar mostrando nos meus filmes um pouco da história de Morto Gala. Estou sempre entrevistando algumas pessoas que viveram aqui no passado, colhendo fotografias, fiz até um documentário que se chama Morto Gala, seu passado e suas imagens, que a gente exibiu em praça pública e talvez esse seja um dos que eu goste mais porque é o que eu atualmente estou fazendo mais. Por que você tem a preocupação de enfocar Morto Gala nas suas obras? Bem, eu sou uma apaixonada pela minha cidade em Morto Gala, talvez por isso que nos meus quadros ou nos meus filmes eu tento mostrar um pouquinho da minha cidade, como é hoje e como foi antigamente, já fiz um documentário sobre Morto Gala e tento mostrar um pouquinho como era Morto Gala há alguns anos atrás mostrando a antiga igreja, mostrando um teatro que existia aqui antigamente, a primeira casa, até para que as pessoas de hoje possam conhecer porque hoje nós não temos mais essas obras porque talvez antigamente não tiveram essa preocupação e demoriram todas, então hoje eu tento resgatar um pouquinho através das minhas obras. Qual das suas obras você escolheria para representar Morto Gala? Por que? Eu poderia dizer o documentário que eu fiz em Morto Gala, mas eu prefiro mostrar então esse quadro que eu fiz, esse quadro foi pintado representando a década de 60 onde nós temos aqui a primeira igreja, essa aqui a Presidente Dutra que é a primeira escola que existiu aqui em Morto Gala depois foi construída a ministra Luiziana Filho e isso aqui que é o principal para mim como eu já falei que eu gosto muito de teatro esse aqui é o teatro que a gente tinha aqui em Morto Gala e eu vou te falar